A barra dos coqueiros é a única, entre as 100, entre as 100, entre as 100, só a barra dos coqueiros. É isso que eu quero explicar. No país, o banco que ela ocupa é 99º e é a primeira no Estado. É a única que aparece entre as 100, mais violentas no país. Então, dizer também que a barra municipal não apresenta, eu acho, por falta de análise do funcionamento da segurança pública. Porque nós temos a preocupação, inclusive, de verificar o funcionamento de outros Estados. Nós temos o Florianópolis como uma das cidades de referência no aparelhamento e no funcionamento da barra municipal. E o Rio de Janeiro também. Porque a barra municipal não é apenas para sair guardadinho e para ser escondeiro. Eles têm uma conclusão definida e protegida por lei, que é o mais importante. O que não está acontecendo em relação aos dados de segurança e empresas privadas, é que eles não têm a cobertura do Estado. Eles não têm a cobertura do poder público para nos proteger. Então, isso facilita a relação bandido e vigilante. Mas, enquanto guarda municipal, ele tem a conclusão de proteger o patrocinador público, dizer lá pelo meio ambiente, dizer lá pelo aspecto paisagístico, acompanhar e apoiar serviços do tipo guarda-vidas, rodas na praia para prevenção de possíveis pequenos roubos ou assaltos. Então, a presença, simplesmente, do guarda municipal em grupo, já inibe fortemente a ação do perigo público. Então, a hostilidade, por si, já faz isso. Porque o que vem ocorrendo, trabalhos com queiros, além do crime contra o cidadão, tem o crime também contra o patrimônio, rumo às casas e rumo às coisas públicas. Constantemente, nós vemos aí assalto às escolas, assalto, inclusive, aos hospitais, por conta da porta de pessoas, dentro de um agrupamento organizado para assessorar-se com essa pública do Estado. Então, eu gostaria, Sr. Presidente, que desenterrássemos uma parte do seu livro. Adoro, bom dia a todos. Parabenizar pela sua palestra. A Jorge, pela semana passada, na semana passada, tem uma discussão sobre isso. Eu lembro que alguns, e eu falei, para que isso aconteça, deve-se corrigir o sistema. na cidade, na Ascena de Serra. Hoje, um preço é muito caro na nação. Foi levantado até os pontos que gostaram aqui, em Sergipe, outros Estados, e fazer com que ele corrija o homem. O cara está indo para lá, a nação está pagando com os carros, e não está recuperando o homem. Está vivo pior. Então, o sistema tem que mudar. Eu posso mandar a decisão federal. geradores, a gente, todos os municípios, a própria população. Tem que conversar com deputados, com senadores, para que o mundo, essa legislação. O cara não sai, o cara entra lá e sai torno, normalmente. Então, eu acho, pessoal, pessoal, que o sistema tem que ser durável. porque o homem não está sendo recuperado. E pelo valor que o país paga hoje, o preço, é muito alto. Para sair da função do seu dinheiro, está saindo. Não é uma série torno, não tem condição nenhuma. Chega aqui, a sociedade é gente. Tem que recuperar o homem. Os processos de âmbito, a educação, o homem não é muito importante. Você vê esse espírito que existe, o cara perigoso aí, que não tem nada nenhuma na primeira mata, quando ele sai da pena nesse área, compra 200 homens, não tem nada nenhuma, tem área daquela. Vai tirar o cara, vai mudar para hoje. E aí, nunca vai recuperar se continuar nesse sistema. Deve ser lugar, tem uma grande oportunidade, na próxima eleição, nós, companhia dois, nos congressos, às vezes as pessoas acham que os congressos não tem valor, começar a discutir essa questão para que a vinha lá de cima para corrigir. E corrigir o homem preso. Não tem condição. Muito obrigado pela paz, você está maravilhoso. Ok. Você tocou em uma área, se eu estou com uma área que é a minha área. E o que deve ser, deve ser a gente, fortamente, sempre a dar na reunião. Para que eles, o movimento do governador, e o movimento do país, ou seja, qualquer lugar, isso aqui. Eu lhe digo, isso é medo de errar. O problema é a gestão. Não é a Constituição. Os preços não saem recuperados por conta da falta de planejamento e preocupação. Porque quem está preso, para eles, é o lixo da sociedade que está cortado. E só o cortado. Eles não têm nenhuma, não existe uma preocupação séria para a recuperação. Para que você tenha ideia, você trata também de valores. porque o Copa Jato, que é o complexo pertenciário de ar-se de vírus lá na terra dura, ele funciona no sistema de congestão. É a empresa privada, junto com alguns coordenadores do setor público. E lá encaixa por cada preso R$ 2.400. Cada preso no Copa Jato são R$ 2.400. Nas oito das beneficiárias de Estado gasta-se em média R$ 1.200. E no Copa Jato, no que está privatizado, não existe nenhum indício de recuperação do preso. Pelo contrário, lá está sendo uma das melhores unidades que nem o funcionário quer trabalhar lá e nem o preso vem para lá. E o maior medo da fazenda quando tem alguém da família preso é o que dá para essa unidade prisional. para dar uma parte que não tem que não tem É o que eu sou se fixo esse nosso discurso que eu estou a falar sobre a palavra e eu fico que eu tenho. Quando eu disse isso é o papel dessa casa, essa casa me fazia isso há muito tempo. Ninguém pode tomar nessa casa em relação a sua casa. E aí são as situações. Essa casa sempre tomou e sempre está atento. O que poderia ser doido? O deteus não tem isso aí. O deteus está estampado em roxete. Ela está cercada e se Deus não sabe as coisas do Brasil. Por mais que essa casa não vá cobrar, mas eles têm conhecimento do que está acontecendo aqui. Mas não por isso que nós vamos parar de cobrar do mundo para que todos não é que agora vejam as outras vidas que a gente não perdeu sempre a sacada sempre atenta. O presidente Azeio, o professor Alberto teve a sua luta para o programa e a marca a audiência que nós conseguimos e coincidentemente quando houve esses audiências a tecnologia melhorou. Então nós vamos não estar cobrando. Eu estou pedindo porque ela disse que essa casa de cobrar pode alguém perder que nós esteja cobrando mas não cobrando há muito tempo. eles estão deixando ele cumprir as obrigações dele. Mas essa casa teve uma sequência de confiança e do próprio da do Estado. Eu não falei que a gente falou, isso é o sistema de responsabilidade do Estado. Nós estamos aqui cobrando e o Estado está isso meio que não está olhando para Barros do Queiroz. Onde, segundo, o investimento muito de Barros do Queiroz é a cidade doista do Estado do Estado. Parece que a flota está andando. Nós estamos entregue aí as baratas que o povo está mandando, a criminalidade está mandando. Hoje, dificilmente onde pode sair a noite, tem medo. Pelo menos, eu tenho. Antigamente, nós saímos ficamos até a mulher nessa rua. Hoje, até a tiga, velha, a mulher está falando que o seu filho está me pagando. É perigoso. Nós só não podem ficar com dois casamentos. Não tem que sair embora, porque quando a gente aceita. Mas a gente até tem a maior barra aqui. Aqui no Badeu, na Mânia, até a tiga não pode ficar mais. Então, nós somos obrigados, se quiser ter um pouco prazer, não se for a gente para estar dentro das suas residências. Porque ninguém pode ter um prazer fora de casa. infelicmente, embate o que não está dando esse brilho ao povo de Bássio Unidos. E tem também o povo que não fobe, que também tem o direito de ser se embate. Mas, infelicmente, o governo do Estado não está dando a atenção necessária. E dizer, mais uma vez, é repetível, que essa casa sempre tem o sistema tempo e está sempre perguntando. Mas, quem tem que ter responsabilidade é contar com o clima. Essa casa está dentro de tudo que é necessário. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pela presença. Boa parte, Pedro. Concordo plenamente com as palavras do nosso amigo Jorge Rameiro. Quando fomos presidente aqui nesta casa, fomos por diversas vezes ao Secretário de Segurança Pública e aqui queremos agradecer ao mesmo que nos atendeu tanto é que nós estamos vendo aí uma delegacia foi graças ao nosso esforço na gestão do presidente Alberto Macedo que tivemos também lá quando foi o caso do nosso amigo Assis onde o secretário de Segurança pediu com maior atenção neste caso inclusive quando nós comprovar eu tenho certeza que o presidente irá marcar uma rata possível uma nova audiência com todos os vereadores iremos saber em que pé está porque o nosso amigo Assis hoje é um homem vivo morto inclusive o mesmo está no hospital foi operado recentemente e um cara que não tem mais sua vida normal e quem fez aí está em solto então queremos saber em que pé está esse crime que aconteceu e também e vai cobrar também da Secretaria de Segurança Pública que das autoridades que vivemos lá foram bem atendidos que também reforça o contingente policial que assim nós viemos policiais à noite voltando de vez em quando nós estamos vendo mas pediu um contingente maior muito obrigado pela fala paz pelo que a gente está entendendo aqui essa discussão veio à tona muito importante esse tema é muito importante porém eu entendo o que o colega Jorge falou o que o nosso colega Tony também falou mas o que nós podemos ver hoje é que isso não é reflexo de ontem nem antes de ontem nem do mês passado nem do ano passado entendeu infelizmente a base porque ele estava nesse ranking há muito há muito tempo infelizmente um índice continuou altíssimo mas eu entendo assim vocês foi como o colega Daniel falou que as vezes que foi até o secretário de segurança foram algumas vezes quando estava assim sempre fazendo essa visita e estava subindo efeito se estava subindo efeito eu creio que chegou o momento que novamente nós juntarmos juntarmos com o prefeito e colocar e solicitar que alguma coisa seja feita e eu acredito também que o que nós precisamos é de um policiamento excessivo a guarda municipal vai funcionar vale com certeza tem parte vale mas nós sabemos que também a guarda municipal não tem o poder de polícia mas que vai inibir com certeza vale então nós precisamos sim de um policiamento é ostensivo aqui na barra eu não sei quantos carros tem mas a gente vê um pelo menos ele eu acho que só tem um carro de polícia para rodar a barra toda isso é muito pouco então nós precisamos fazer esse levantamento e solicitar porque providências precisa tomar sim a gente não pode ver as coisas acontecendo todos toda semana todo mês as famílias perdendo seus filhos porque filho pode ser o que for eu creio que a maioria aqui é pai mãe e pode ser o que for nós vamos sempre defender os nossos filhos não vamos aplaudir pelas coisas erradas que eles estão aqui que fazem mas são filhos e são pessoas infelizmente nós precisamos entender que também são filhos mas eles também são filhos não é verdade então colega eu tenho certeza que nós vamos aqui nos somarmos e vamos sim marcar com o nosso prefeito fazer um ofício para o secretário de segurança sentar com ele e falar o que a gente pode fazer para que possamos o que? amenizar tantas coisas porque só tem as suas famílias então esse tema é um tema polêmico porém é um tema que a gente não pode esquecer tem que estar sempre colocado aqui e que a gente estudar o que a gente pode fazer para que possamos amenizar isso tudo que está acontecendo e para os coelhos tem que sair desse rango porque isso torna-se vergonhoso é vergonhoso é triste para o nosso estado isso é um refleto negativo para o estado também não só para o município porque se ele ou sem o município de par dos coelhos é o único que está sendo destacado é uma vergonha também para o nosso estado então tenho certeza que a gente está nesse canal em uma reunião com o secretário da Segurança Pública tenho certeza que vai se ter feito então vamos dar as mãos nesse momento a gente não está aqui para contar se foi A, B ou C mas é um momento de darmos as mãos e tentar fazer alguma coisa para amenizar a dor e fazer com que o nosso município ele saia de uma vez muito boas as suas palavras para a diretora mas o que nós precisamos é de atitude em que o município não faça sua parte como eu disse se existe a lei que criou a guarda municipal por que não aparelhar essa guarda municipal para que atenduem pelo menos os problemas das escolas fazendo a vigilância de cima das escolas nos prédios públicos a vigilância de forma séria dos prédios públicos nas praças onde se concentram geralmente os meriantes usuários de drogas ou mesmo traficantes que não é somente para fazer a comercialização então o que eu gostaria senhor presidente é que essa aqui é a minha indignação e o pedido de indicação verbal da implantação da guarda municipal até por conta de que existiu um concurso público que ainda está sob júris mas a parte porque ele não pode ficar esperando imenso assim e então até que se resolva a questão do concurso público que se resolve o problema que vem afligindo a comunidade então é isso que eu queria colocar um abraço público muito obrigado